Oi, boa noite pra você ligado na Globo, estamos na Arena do Corinthians, hoje tem Libertadores. A noite marca a última rodada do grupo do Corinthians, o time do Corinthians já está classificado pra próxima fase, joga hoje contra o Cobressal do Chile, que foi ao longo de toda a fase o pior time do grupo, mas que por ironia ganhou do Serro Porteio na última rodada e classificou matematicamente o Corinthians. Mas isso é um assunto para um a outro fórum de discussão. Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa a partida entre Corinthians e Cobressal. Grande público e o público empurra, o Corinthians ataca, a Arena recebe e faz o cruzamento, desvio! Teve gente levantando o braço pra comemorar gol, a bola do Romero passa pertinho da trave. O começo que a torcida do Corinthians sonhava. Com a Arena, que sempre que entra vai bem. Bateu aberto, tentou e conseguiu um desvio o Luciano, a bola ficou dentro da pequena área, chutou pro alto. Não conseguiu bater pro gol, só pro alto o chute do Wilson, perdeu a chance o time do Corinthians. O desvio do Luciano é bom. Aí vem uma ajeitada. E ele chegou dando um carrinho. Olha o Marloni, recebeu em boa condição, dividiu, sobrou, o goleiro saiu! Deu um tapa na bola, tenta aproveitar o Romero! Escampeio, você viu a velocidade que conseguiu alcançar a arrancada, na verdade, ó. Aí o curdo saiu mal, o Arana ganha. Dá uma olhada nessa disparada do Marloni. A disposição é praticamente a mesma lá dentro da grande área, ó. A visão que tem o Edilson. Joga a bola perto da marca do pênalti. A cabeçada pro gol! Gol! Marloni! Gol do Corinthians! Marloni citado. Marloni manda pra rede! E de novo a cobrança do Edilson, tem um desvio aqui. Na disputa de bola, pode até ter sido o jogador chileno a desviar. E foi mesmo o jogador chileno que disputou ali a jogada, ó. O Balbuena sobe. O Balbuena até vai pra jogada. Ela bate no jogador da defesa do Cobressal. Sobra pro Marloni. Marloni testa firme pro fundo do gol! Marloni camisa oito. Primeiro do Marloni. Muito tempo fora. Voltou, faz um gol e levanta o torcedor na arena. Conforme você for andando, você vai jogar em casa. Bola pra dentro da área do time do Corinthians. Cássio não foi. A defesa afasta. O Corinthians. Rodriguinho. Boa bola pro Romero. Boa bola na frente. Tentou o corte. Que linda dança. Que golaço. golaço do Corinthians. Gool. Romero. Golaço do Corinthians. É com direito a bandeira paraguaia pra comemorar. É como os campeões de provas de Fórmula 1 faziam. Mas olha que golaço do Romero. Ele deu o primeiro corte e tirou dois. Aí ele resolveu abusar. Gingou de novo. Tocou pro outro lado. E pode ter certeza que teve gente. Não. Chuta do gol. Ele chutou. E quando chutou bateu com categoria no cantinho pro fundo do gol. Romero camisa 11. Como muda a face de um jogador, hein? De um 2015 que a torcida não queria ver nem pintado. Pra galera gritar e trazer até a bandeira paraguaia pra ele. Bolaço. É o melhor jogador do Corinthians nesse início de temporada. E é aquilo. O gol que ele fez. Jogando pouco hoje em dia. Aquilo que ele fez merece seu grito de gol como você fez. Merece pra torcida ser abraçado. Merece foto na primeira página do Jornal Amanhã. Merece discussão na semana toda. Porque foi um golaço. Tem escanteio. Tem a oportunidade de fazer 3 a 0. Bateu rapidinho. Romero faz o cruzamento. Não. Um passe pro Rodriguinho. E ele chuta pra fora. Bola lançada lá pra dentro da grande área. E o toque de cabeça com muito perigo do Maldonado. E bolão. Acho que se vê um pouquinho mais baixo. Não sei não se o Cássio ia chegar. Marlone com o Arana. Vai chegar pra cruzar. Químico escanteio. Fica ligado o Cássio ali. Tá vendo? Na metade da pequena área. Pra sair se precisar. Mas foi chute direto pro gol. E ele cai pra espalma. Pega o rebote com o Treiras. Fez toda a pose pra bater. Cruzado. Chutou direto no gol. E o Cássio agora pega a cabeçada do Rojas. E o Corinthians se livra do ataque do Cobressal. Ele parte pra cima da marcação. Rolou boa bola no meio pro Gonzalez. Abriu espaço. Se ajeitou. Bateu pro gol. E deu trabalho pro Cássio. No rebote. A chance do gol. Perde o bandeira do impedimento. O bandeira deve ter dado o impedimento do Benítez que pegou o rebote depois do chute do Gonzalez. O chute do Gonzalez é venenoso. O Cássio rebateu pra frente. E só pode ter sido o impedimento do número 11 do Benítez do que o jogador que perde o gol. Não pareceu o Maldonado se virar pra conseguir a jogada. E conseguiu. Aí já sai uma tabela boa. Lindo o lance do Edilson. Dominou. Cruzou. Tenta no capricho. Joga lá dentro da área. Pega o rebote. Maicon arrumou pra canhota. Que chapéu que ele armou. Chegou a aplicar. Mas o chileno se recuperou. Nesse momento o Luciano fica mais pela direita. Aí onde ele recebe a bola. E faz uma grande devolução. Devolve muito bem pro Edilson. Lá no meio tá o Romero. Edilson fez o cruzamento. Jogou na esquerda. Marloni. Matou no peito. Gol. Marloni. Gol do Corinthians. E mais um lindo gol na arena. Pra levantar o torcedor. Porque a jogada é toda bem feita. A abertura do Luciano. A devolução pro Edilson. O cruzamento. Matou no peito. E aí. Um voleio espetacular. Pro fundo do gol. Grande lance. Grande gol. Marloni. Camisão 8. O segundo dele. O Corinthians faz 3 a 0. Há vendo um jogo de campeonato europeu. E fiquei prestando atenção na reação das torcidas. A gente hoje tem um jogo tático. Muito bem distribuído. Todo mundo cumpre. A hora que a torcida levanta. Que a torcida grita. É quando o cara dá um drible. Uma pedalada. Um passe bonito. Um chapéu. Faz um golaço. O coletivo é tudo. Hoje no esporte. No futebol. Nos esportes coletivos. No futebol. Mas um lance individual. É o que levanta todo mundo. Eu ia te falar o seguinte. Eu queria sair. Eu não paguei ingresso. Eu não tinha que trabalhar. Esse gol merece pagar ingresso. O torcedor não quer ver o time golear. O time não parar. Aquela velha não para. Não para da torcida. Todas as torcidas querem. E o Rodriguinho pode fazer mais um. Tocou por cima. Que sensacional o jeito que o zagueiro salvou. Ela ainda fica viva. É isso que o torcedor quer. Rosa Dias. Jogada bonita. Rodriguinho. Tentando fazer por cobertura. Como salvou o zagueiro. O Williams recupera. Faz o cruzamento. Ganha esse canteio. Sem parar. Sem diminuir o ritmo. A primeira página vai ter que ser dividida. Amanhã. Tem o gol do Marloni e o gol do Romero. E lá no Chile o cara pode botar esse zagueiro salvando. Aí eu vou. O Arana. Arriscou. Bateu para o gol. Gol. Guilherme Arana. Gol do Corinthians. Arriscou. E mandou para a rede. Pegou firme na bola. Tira o rasante. Não deu para o cuerno. O Corinthians faz goleada no primeiro tempo. Manteve o ritmo. Foi para cima. Aproveita as chances. Deixa o torcedor feliz da vida na arena. Faz 4 a 0. Guilherme Arana. E naquela questão de saldo de gol, Mauro. É, hoje o Atlético é o melhor brasileiro, né? Tem 13 pontos e 8 gols. O Grêmio tem 11. O São Paulo chega no máximo a 11. Então Corinthians e Atlético vão brigar pelo, vai, pela posição de melhor brasileiro na primeira fase. Faz o lançamento buscando a posição do Romero e uma posição irregular. O Juiz matou impedimento do Romero. Ele deu uma sequência no lance. Chegou a fazer uma ondinha ali. O lançamento. Já estava na frente, né? Luciano e Romero constantemente trocam de posição. Que boa bola do Luciano. Chegada interessante do William. Olha o William aí. Está bem querendo fazer o golaço dele. Ganhei esse canteio. Está vendo como a inspiração pode ajudar? Essa chegada o William tem. O William é um jogador muito contestado, né? O jeito que ele passa a bola. Às vezes uma entrada mais forte. Mas quando ele chega assim pelo lado, ele até tem uma chegada boa. Marloni parou. Deu uma de armador. Boa bola para o Luciano. Posição legal. E ele chuta para fora. Com esse gol quase feito, Marloni. Você fala assim, ligeiro o banco do Corinthians. Tirando o Christian, que ainda tem ali a disposição do Tita. Para o campo de ataque, o Cobressal. Cobressal começou bem o segundo tempo. Deu bobeira a saída de bola do time do Corinthians. Vai tentar um chute de longe. O goleiro pega fácil, caiu. O Paulo precisa de um empate para se classificar. Também depende só dele de um empate. Romero, boa bola. Elias, posição legal. Gol, Elias. Gol do Corinthians. Entrou muito bem recebido pelo torcedor. Gritou o nome do Elias. No Fala Torcedor, o pessoal queria saber quem poderia sair do banco para fazer gol. Elias saiu do banco e recebeu um ótimo passe do Vamero. E aí tocou com habilidade, com categoria. Tirou do goleiro. Dá só um tapinha. Manda para o fundo do gol. Numa tabela Elias e Romero de qualidade. Elias, camisa 7. O Corinthians faz 5 a 0. O Corinthians está com uma campanha rigorosamente igual ao do Atlético. O Elias estava em posição legal, né, Paulo? Posição legal mesmo ali. E foi mais um gol bonito do jogo. Outro golaço pela movimentação, pela proposta da jogada que o Elias fez com o Romero, pela volta que o Romero deu para o Elias. E a finalização completou, né? Ela foi no alto, no ângulo, assim. O gol fica mais bonito. O Corinthians ganhou por 8 a 2. Hoje está 5 a 0. E o Corinthians tenta o sexto. E o vai fazer com o Romero! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Arrancada pela direita do Edilson. Cruzamento para o Romero. Aí o artilheiro do time da temporada não teve dificuldade. De pé e o Edilson. Sozinho o Romero! Um tapa de pé esquerdo para o fundo do gol! Romero! Num ano completamente diferente para ele. Chega a 9 gols da temporada. Faz o segundo no jogo. E o Corinthians faz o 6 a 0. 6 a 0, aí é a terceira campanha, né, Mauro? É, exatamente. Porque agora passou o Atlético no saldo de gols. Aí cai tudo o resto agora. É o Corinthians terceiro. Temos então o Atlético Nacional da Colômbia. A primeira, a melhor campanha da primeira fase. O Pumas do México, né? A segunda. E o Corinthians como a terceira campanha mais eficiente. E o Atlético fica com a quarta. O Libertadores. O atual campeão da Copa América. E tenta fazer um gol. Bateu de longe e pegou o Cássio. Vem aí o Corinthians com o Arana. Ih, bobeou a defesa do Corinthians. A chance de gol. E o Maldonado. É, acaba vivendo o problema mesmo. É como diz o Cássio. A gente reclama do nosso aqui. E eles têm um problema absolutamente. Igual tem o Bussejur que joga no futebol chileno. Vem aí partindo o time do Corinthians. A bola com o Alain Mineiro. O Alain Mineiro deu uma gingada. A ameaça partir para cima. Trouxe para o pé direito. Bateu para o gol e ela passa. Amanhã, depois de chapa quente, tem liberdade, liberdade. E fique ligado no clima olímpico. Tem Caco Barcelos e o seu time de jovens repórteres no Profissão Repórter. E depois as notícias do Jornal da Globo. E o árbitro apita. Fim de jogo na Arena do Corinthians. Com mais de 42 mil pessoas. No encerramento da fase de grupos. Corinthians com dois do Marloni, dois do Romero, um do Arana, um do Elias. Goleia o Cobressal. Faz 6 a 0. Deixa, evidentemente, o torcedor feliz, satisfeito. Porque um time que não é considerado o time titular. Jogou o Caste. Depois o Elias entrou. O time se aplicou. Não jogou com a acomodação da classificação garantida. E fez 6 a 0.